O que me levou a vir trabalhar com o motorista de caminhão? Eu também me faço essa pergunta. Cada um cria a sua oportunidade. O que eu tenho para dizer para os jovens, os adolescentes que também têm esse sonho de trabalhar com caminhão, quer vir para a estrada, quer experimentar isso aqui? Olá! Ele largou uma profissão consolidada e até um futuro como advogado para ser caminhoneiro. E não se arrepende, faz o que gosta e faz bem feito. A primeira pessoa para quem eu não sei foi para a minha mãe. Ela falou assim, olha, eu vou sair de onde eu estou, eu era servidor público. A resposta completa você confere daqui a pouco. E olha, se você acha que a profissão é só para os muito jovens, saiba que o Cajal começou aos 40 anos. Faça como eu, não tenha medo da mudança. Eu sou Jaime Alves e você confere agora a entrevista com o Cajal Antonelli. Mas antes de seguir... Dê like no vídeo, tá bom? Compartilha, convide seus amigos para assistir. Fala aí, Cajal. Eu era inspetor penitenciário. Minha última atuação foi no setor de inteligência do sistema penitenciário do Estado do Espírito Santo. E... Eu não estava muito... Eu gostava do meu trabalho, mas eu não estava muito satisfeito com o que eu ganhava. Então, durante minhas férias, no ano de 2014, eu tinha recém trocado minha CNH para a categoria AE, porque eu já tinha D, porque eu transportava... Logo assim, na meada do tempo que eu estava lá no sistema penitenciário, eu transportava presos na viatura. Então, eu precisava ter a categoria D, porque eu transportava de 10, 12 presos para cima. Então, a viatura tinha capacidade de 10, 12 presos, né? Melhor dizendo. Então, eu tinha a categoria D. Depois eu transferi para AE só para ornamentar a minha CNH. Eu não tinha intenção de trabalhar com garretos. Eu só queria ornamentar a minha CNH como documento, né? O que a gente tem e o que a gente guarda para a vida toda. Então, nessas férias, eu tirei... Eu fiz uma viagem com um parente meu. E ele, sabendo que eu era habilitado, ele me deu a direção do caminhão dele. Que era uma Scania R440. Tem um vídeo no canal aí. O primeiro vídeo meu nessa categoria de carreta, de caminhão. Então, eu gostei, eu gostei, né? Daquela pega ali e tal. Eu fiz uma viagem de 400 quilômetros, mais ou menos, ou 500 quilômetros, não sei. E eu gostei daquilo ali e pronto. E o resultado foi esse que está aqui. Acabei vindo do caminhão. Meu primo me ajudou. Ele foi o meu QI, né? O QI indica. Ele me indicou em algumas empresas. Me indicou nessa empresa que eu estou aqui hoje. Foi a primeira que eu trabalhei e é o que eu estou até hoje. que abriu as portas para mim. E hoje eu sou muito agradecido. A empresa onde eu trabalho. Porque me deu essa oportunidade. Eu estou aqui ganhando mais do que eu ganhava. Eu não tenho uma... Eu não continuo... Lógico que eu perdi aquela vida social que eu tinha antes. Né? Mas eu posso levar um pouco mais de renda para dentro da minha casa. Uma outra pergunta que o Jaime fez, né, Jaime? Foi que eu iniciei na carreira aos 40 anos de idade. Foi em 2014. Nesse ano de 2019 eu faço 45 anos de idade. Portanto, 5 anos como profissional aqui na estrada. E o Jaime quer saber se eu encontrei dificuldade para me adequar a ingressar em uma nova profissão. Isso aos 40 anos de idade, né? Eu digo que não. Eu fui muito bem acolhido. Então, eu acho que a realidade de cada um é diferente. Ah, essa foi a minha realidade. Eu... De primeiro momento, a empresa... Ela pegou meu currículo, analisou... Isso é a experiência de cada um, né? Pegou meu currículo e analisou e me chamou para uma entrevista pessoal imediatamente. Né? Eu compareci. Então, a empresa me deu essa oportunidade e eu iniciei essa nova carreira. Então, para mim, no meu caso, em caso específico, não foi difícil. Iniciar uma carreira, você é dificultosa hoje, né, na realidade que nós vivemos, em qualquer idade. Você pode ter 18, 20, 25 anos, 30 anos. Não importa. Parece que é pior um pouco aos 40, né? Vamos dizer assim. Mas no meu caso, em específico, foi assim, fácil. Foi uma coisa que aconteceu assim, muito rápido. Né? Uma coisa assim que... É... Sinceramente, uma coisa diferente. Né? É aquilo que eu digo. Cada um tem a sua realidade. Cada um tem a sua oportunidade. Tá? Cada um cria a sua oportunidade. Ah, e o que eu tenho a dizer para quem tem hoje 40 anos e quer iniciar uma nova carreira? Faça como eu. Você não tenha medo da mudança. Eu não tive medo da mudança. Eu larguei uma farda, um... Uma sala, um ar-condicionado, com um frigobar do lado. Né? Um horário bom para trabalhar, de 9 horas da manhã até 3 horas da tarde. Eu não tive medo dessa mudança porque eu tinha um objetivo. Eu queria ter mais renda. Então, se você tem um objetivo, porra atrás. Não desista. Nunca é tarde para começar. E também, não... Nunca é tão cedo também. Então, é a próxima pergunta. O que eu tenho para dizer para os jovens, né? Os adolescentes que também têm esse sonho de trabalhar com caminhão. Quer vir para a estrada. Quer experimentar isso aqui. Então, invista no teu sonho. Você está na idade de investir no seu sonho. Mas, olha só. Antes de você se qualificar para ser um motorista. O que eu quero dizer? Antes de você ter a sua CNH na mão. Se qualificar. Ou até fazer curso na área. Procura estudar. Conclua o teu ensino fundamental. Conclua o seu ensino médio. Se surgir cursos técnicos no ensino médio, faça. Entendeu? Estude o máximo que você puder. Para... Quando te faltar oportunidade de emprego como o teu de caminhão. Você ter um leque à sua disposição. Um horizonte maior, mais amplo. Para você trabalhar com outra coisa. Porque se não tiver caminhão, você vai fazer o quê? Então, você tem que ter... Você tem que ter oportunidade. Você tem que estar qualificado. Quais as características de um bom caminhoneiro? Você tem que ser responsável. Se você é empregado. Você tem que respeitar a empresa que você trabalha. Você tem que respeitar o teu patrão. Tá? Para que ele também te respeite. Para que exista respeito mútuo. Como existe aqui entre eu, o relacionamento meu com o meu patrão. Que nós somos uma família. Eu cuido do patrimônio dele como se estivesse cuidando do meu. E tem que ser dessa forma. Tá? O... O cliente e o fornecedor também faz parte da empresa. Tá? Porque sem o cliente e sem o fornecedor, entendeu? É a empresa que não existe. A gente tem que... Nós somos o cartão de visita da empresa. Tá? Então, olha. A boa postura. O respeito às leis. Ao respeito aos limites de velocidade. O plano de manutenção do caminhão. Se a sua empresa não tem manutenção preventiva. Mas faça. Fique atento a qualquer ruído do caminhão diferente. Para você fazer as manutenções corretivas a tempo. Há tempo, né? De... Para que não piore. Para que não aumente o prejuízo. Seja amigo do seu patrão. Não seja inimigo do seu patrão. Porque... Cara... Um depende do outro. Tá? Você depende do emprego. O patrão depende de você. O caminhão não dirige... Ainda não dirige sozinho. Tá? Então... Então é isso. Isso é uma característica de um bom profissional. Isso não é só caminhoneiro. É qualquer profissional. Respeite o seu cliente. Respeite a pessoa que paga teu salário. Que é o cliente. Entendeu? Cajal, você tem interesse em ser autônomo? Tenho. Qual caminhão você escolheria como primeiro caminhão? Eu não sou fã de marca. Gosto de caminhão. Respeito. Não sou fã de marca específica, tá? Lógico que eu tenho as preferidas e tal assim. Mas eu falar aqui, ah, eu tenho que comprar essa marca. Não. Eu acho que é aquela que eu puder comprar. É o caminhão que eu puder comprar. Ah! Eu vou apresentar meu caminhão. Então vamos lá. Gente, esse aqui é o caminhão que eu estou... É um Actros da Mercedes-Benz. É um 2546. É um 6x2, portanto. É um caminhão assim extremamente confortável. Um caminhão que a Mercedes-Benz, a Mercedes-Benz, ela acertou a mão nesse caminhão. Eu não conheci outros modelos, mas a gente, o de ouvir falar, né? Então eu sei que esse caminhão, ele está bem diferente, tá? A Mercedes-Benz pegou aquilo que já era bom, já era bem desenvolvido e colocou uma cereja em cima, entendeu? Então esse, esse, o Actros, ele é, ele realmente, ele é o gigante da Mercedes-Benz. É um caminhão muito acertado, um caminhão gostoso de dirigir. A última pergunta, então, o Jaime perguntou, Cajal, você também é motociclista. Hoje não, tá? Hoje eu sou motociclista porque eu sou habilitado. E a gente tem moto em casa, mas eu não tenho tempo para ficar passeando de moto como eu passeava. E a pergunta é justamente essa, porque eu comecei o meu canal no YouTube gravando meus passeios de moto, né? Depois que eu comecei a trabalhar com caminhão, eu só mudei o meu palco, né? O meu cenário, eu tirei a moto e vim aqui para o caminhão, mudei o cenário e a coisa andou para frente, né? Então, é isso, meu canal começou fazendo motovlog. Estou com um boneco atrás aqui, uma das coisas que me orgulham também são as ações de alguns caminhoneiros youtubers. E um deles é o Mivard, do canal Presta Atenção Brasil, tá? Eu recebi esse boneco com muito orgulho, com muito carinho. A gente adquiriu através de uma campanha que o Mivard fez aí, várias campanhas que o Mivard coordena. Então, ele reúne a nossa comunidade de caminhoneiros youtubers, né? Ao qual você, né, já faz parte. Não é caminhoneiro, mas faz parte do grupo Caminhoneiros Youtubers. Então, é uma das coisas que faz eu me sentir orgulhoso de participar. Então, hoje eu tenho essa oportunidade de estar aqui participando, não só dirigindo caminhão, mas ser um caminhoneiro youtuber e também participar dessas campanhas, né? E como da conscientização do combate ao câncer, masculino. E todas essas campanhas criadas que o Mivard brilhantemente aí coordena, né? E a gente vai engajando e vai cada vez mais surgindo mais adeptos aí e para participar. Então, é isso. São as perguntas que o Jaime fez para mim e eu acredito ter respondido. Se faltou alguma coisa, vocês podem perguntar nos comentários aqui embaixo, estejam à vontade. Dê like no vídeo, tá bom? Compartilha, convide seus amigos para assistir. Um grande abraço para vocês. Jaime, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. É isso aí. Cajal, muito obrigado pela gentileza. E se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Aliás, tem muito vídeo bacana aqui no canal. E vai lá também conferir os vídeos super legais no canal do Cajal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. E ajude a fortalecer essa comunidade que cresce a cada dia. Valeu!